Oi, gente! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gina. E hoje, eu trago pra vocês mais um vídeo sobre a Singer M3205. Vou mostrar como selecionar o ponto, como fazer o comprimento, a largura do ponto. E esse vídeo é pra iniciante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse vídeo é pra você. Aí, esse é o seletor de pontos. Em cima dele, tem uma marcação, que é onde você vai direcionar o ponto que você quer fazer. Então, tem uma costura reta, tem um zigue-zague, esse zigue-zague, que é pés pontado. Essa parte preta é os pontos comuns. E o azul é outro tipo de ponto, que eu vou falar pra vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sininho da notificação. E se gostar, curta, comente, compartilhe. Aí, são 11 pontos comuns e 11 flexíveis. Esse azul é o ponto flexível. Então, esses são os locais, né? Que a gente vai colocar o tipo de comprimento. Então, se eu puxar pra esquerda, vai aparecer esse tipo de ponto, que é o ponto flexível. Aí, é só direcionar, no dial de seleção de ponto, o que você quer desse azul. Já tem vídeo aqui no canal, que eu mostro como usar todos eles com a largura certinha do ponto. É só selecionar e começar a costurar. Nessa função de pontos flexíveis, você não vai poder mexer no comprimento do ponto. Só na largura. Porque o comprimento já vai tá lá selecionado, né? Do lado direito. Então, são 11 pontos flexíveis. Aí, aqui, é a largura do ponto. Você vai usar pros flexíveis e pro zigue-zague. Pra costura reta, é no zero. E, quanto mais você vai colocando a numeração maior, mais ele fica largo, o ponto. Tanto o zigue-zague, como o flexível. A largura é esse movimento, né? Pra um lado e pro outro. O comprimento é pra frente. Então, pra costura reta, sempre no zero. E no zigue-zague, eu vou aumentando conforme eu tiver necessidade de fazer mais largo a costura do zigue-zague. É muito bom pra dar acabamento interno, em roupa, o zigue-zague. E, olha, quando eu mexo lá em cima, no comprimento... Não, no comprimento não. Na largura, veja que a agulha, ela fica mexendo, né? Pra um lado e pro outro. Se eu deixo no um, no zero, ela vai ficar bem centralizada. Porque é a costura reta. Aí, quanto mais eu vou aumentando pro cinco, mais ela vai afastando. Que é o que vai dar... Ela vai afastando pra direita ou pra esquerda, né? Que é o que vai dar a largura do ponto. E é isso. É um vídeo curtinho, pra quem tá iniciando na costura. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, DonaGinaCWB. Apesar de ser um perfil de doce, mas eu respondo se você tiver alguma dúvida. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até aqui.